Gorda, como pode uma palavra tão curta gerar tanto desconforto, né? Gorda não é palavrão, é só um adjetivo que fala sobre a característica de um corpo. É a mesma coisa de ser magra, alta ou baixa? Ah, espera, não é a mesma coisa não. Tanto de opinião que uma gorda escuta sobre o seu corpo não tá escrito. É por isso que eu tô aqui, pra falar das expressões gordofóbicas que muita gente ainda insiste em usar. A verdade é que o que afeta as pessoas não é a palavra, mas a própria gorda. Essa mulher, quando entra num lugar toda segura de si, mesmo fora dos ditos padrões, ela incomoda muita gente, tanto que tentam diminuir de todo jeito. Fofinha, cheinha, gordinha. Parece que querem tirar do sério uma mulher que tá tranquila com o seu tamanho. Tem gente que não pode ver uma mulher gorda e já vai dizendo que ela é bonita de rosto. Não, e quando dizem que uma roupa não fica bem pra gorda? Se a roupa é dela e cabe no corpo dela, me diz onde que isso faz sentido. E não é porque as roupas servem em pessoas gordas que precisam ser chamadas de tamanhos especiais, tá? Corpo gordo não é especial, é normal. Ah, e também cansa a minha beleza ouvir gente falando que Fulana tá mais bonita, tá se cuidando mais. Ou Está com o corpo perfeito. Só porque a pessoa emagreceu. E logo vem a fiscal bem-estar dizer que Não é questão de estética, é de saúde. Saúde não é medida pra uma balança não, gente. Então desencana da pergunta Você vai comer tudo isso? Até porque o prato dos outros não é da sua conta, né? E chega de usar a palavra gordice ou de olho gordo pra falar de descontrole alimentar. E nunca é demais lembrar que quem acha que uma pessoa é gorda porque é sedentária precisa voltar urgente pras aulinhas de ciências. Um corpo gordo também pode ser resistente e flexível. Se oriente! Parar de falar do corpo dos outros é um bom começo. Mas se quando você fala de si mesma você diz que está acima do peso ideal ou que vai parar de comer porque não quer engordar é a gordofobia mandando um alô de novo, hein? Engordar não é sinônimo de fracassar. O corpo muda ao longo da vida. E ele tá aqui pra nos dar prazer. Não paranoia. Então reaja! Bota seu cropped e mostra pro mundo essa grande gostosa que você é. O corpo muda ao longo da vida. O corpo muda ao longo da vida. O corpo muda ao longo da vida. E 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 o corpo muda ao longo da vida. Obrigado.